Música Galera, surgiu uma ideia de última hora Estamos prestes aí para o encontro Vocês já viram o polimento dela Do cerejão, quer dizer, dela Então galera, vamos baixar a Hilux Deu a louca, falei com o homem O meu pai, que é o meu patrão Ele falou, baixa então para não levar em cima do caminhão E marcha, filho Então hoje é Quinta-feira, amanhã nós vamos viajar que é sexta E hoje nós vamos baixar a caminhonete Marcha, beleza? Vamos embora Aproveitar enquanto está alta Para poder andar com ela Vamos lá, vamos achar uma oficina que fortaleça nós Vamos lá galera, olha a loucuragem A loucuragem nossa Vamos meter marcha Olha a propaganda para o homem Fortalecendo nós Fórmula 1 Chega Chega no homem Olha a galera, o princípio é esse daí Está ficando bom Ficando o tipo Nossa, está achando só um lado E aí E aí Aí, ó Tudo é bom Só um lado e só três Nossa senhora Está no naipe Sim galera do céu já peguei a caminhonete e ó tá meio da nossa as que cadinha mas é que também só a frente abaixo a mola original dela chutebola vindo lá no pátio lado aí já mostro para vocês como é que fica e aí galera frente lá pronto mas só falta trazer vamos lá galera já tá amanhã na Aníbal o bolas que eu vou botar a altura que tá trazendo pra vocês vim tá bem alto galera aí ó chama chama no número deles aí que dá boa baixar trazendo pra frente a gente ficou bem Deus do céu bora pra trazendo E aí ó galera E aí ó galera o que deu para fazer com o evento e vamos ver o que vamos fazer agora E aí agora só lavar tudo bom E aí ó galera tá limpinha já vou secar lá em cima do caminhão eu acho uma bolinha chata vou ver o que que o pai tá inventando aqui já você não quebrou o bigode tá bom Ah e aí ó ó ó o carregamento aí ó show de bola e você só ver rei Lucas ali meu carregamento da show certinho ali ele certinho ali ó Por cena E aí ó galera, vamos ver se vai dar boa aqui Carregamento do chão é uma bichona secar ela aqui de novo e aí ó vai carregando com a piazada aí ó é um salve lá ó piada do raiô vai ter que embalar a reembala E aí aí E aí E aí E aí não vai não não tá longe E aí Mas não dá para ir mais Ela está do jeito certo Não, não, volta, volta, volta Aí diz que vai colocar Mas vamos pôr, só puxar a caminha, né? Meio manchado, mas não será mesmo Pode ir 4x4 mesmo Vai, vai Vai vir tudo para cá que vai Não precisa ir mais para trás Tá bom Pode ir embora, vai embora Vai Vai dobrar uma mão um pouco para ir reta Não, quase que o original, né? Chama Chama Vai Vai, pode ir para mim Pode ir para mim Vai Vira para cá Aguenta, vem Vem embora, vai, passe a frente já Aí Olha o vinho virado para cá Olha a traseira de menos Olha o vinho reto Volta para cá agora Amarrar isso Ficou bom? Tá carregado Ficou bom aí, velho? Não, agora não arrumando aí Show de bola Não, ficou bom Ficou de bola Tá carregado Tá carregado Tá carregado, é cena Nossa senhora É de macio Gostou, né? Tava filmando Tirado os calços Agora de boa Tem cara que você não puxou o freio de mão dela Acho que balançou Tomei, mano Aí galera Tá pronto Pronta a cena Só acelerar Aí galera Vocês viram como é que ficou, né? Rei Lucão em cima Rei Lucão baixo Tô acendo demais Somente é agradecer a Deus aí Agradecer a vocês também E tamo junto aí Deixa o seu like Se inscreve no canal aí Compartilha E é nóis Agora no próximo vídeo Inventa a badalão Tchau